Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje trago-vos o vídeo da minha rotina de maquilhagem para o dia a dia. Eu sei que já tenho alguns vídeos deste género aqui no canal, mas eu tenho mudado a minha rotina de maquilhagem no dia a dia. Portanto, estou a utilizar produtos diferentes, estou a fazer coisas diferentes. Eu acho que no fundo acabei por tornar um bocadinho, nada, a minha rotina de maquilhagem diária um bocadinho mais elaborada, mas continuam a ser super simples os produtos que eu uso e as técnicas. Eu acho que só adicionei assim mais um passo ao outro. E portanto, eu quis vir aqui partilhar com vocês as dicas daquilo que eu tenho feito nos últimos tempos. Portanto, sem mais demoras, vamos lá então. O passo número 1, e isso não muda, é sempre hidratar o rosto. Eu nunca falho este passo. Gosto sempre de hidratar a minha pele de manhã. Vou começar por utilizar então este bálsamo aqui, que é um creme de bálsamo da Pixi. Ele chama-se o Rose Flash Balm. E portanto, eu noto que ele hidrata super bem a pele e deixa bem pronta para receber a maquilhagem. E também absorve super rápido, que é uma das coisas que eu gosto que os meus produtos de skincare façam. Porque de manhã ninguém tem tempo para ficar à espera que os produtos absorvam. Tem que ser tudo muito rápido e ágil. E portanto, isso é sem dúvida uma das coisas que eu procuro num produto de skincare. E depois, utilizo sempre um creme de óleo. Neste momento, eu vou testar este aqui da Lancome, que ele é o Absolue Eye Precious Cells. E portanto, vou aplicar um bocadinho. Ele tem uma engolagem super gira, vem assim com esta tampinha protetora. E depois é assim. E uma coisa importante, sempre que aplicarem creme de óleo, utilizem este dedo. Que é para não aplicarem muita pressão nesta zona do contorno dos olhos. Porque é uma zona super sensível. E passem o creme de óleo aqui assim por baixo. E também por cima. É importante que vocês coloquem o creme de óleos aqui. Porque é uma zona que também faz parte do contorno dos olhos. E portanto, desta forma, se vocês fizerem assim estes movimentos, vocês vão estar a ativar a vossa circulação. Outra coisa que também nunca pode faltar é o protetor solar. É extremamente importante para proteger a pele de manchas, de agressões do sol. Até para proteger das luzes artificiais, etc. Que também causam danos na pele. É super importante vocês utilizarem sempre um protetor solar. Portanto, eu gosto muito deste aqui. Que ele é o Antelio XL da La Roche Posse A50+. Ele foi-me aconselhado depois de eu ter retirado aqui este sinal. Mas eu continuo a utilizá-lo porque amo completamente. E ele absorve super rápido pela pele. Portanto, é sem dúvida um dos meus protetores solares preferidos. E depois eu coloco assim um bocadinho de bálsamo de lábios. Para ir hidratando os lábios enquanto eu faço a maquiagem de pele. Neste caso, eu utilizo o Carmex. Que é, sem dúvida, um dos meus hidratantes preferidos. Já há imenso tempo. Agora, isto foi um dos produtos que eu introduzi na minha rotina diária. Que eu antes não utilizava muito. Ultimamente tenho utilizado mais. Que é aplicar primer. Eu já falei aqui no canal que eu nem sempre sinto a necessidade de utilizar primer. Ultimamente, de vez em quando, eu gosto de aplicar primer no dia-a-dia. Que era algo que eu raramente, mas muito raramente, fazia. E ultimamente tenho sentido a necessidade de o fazer. Porque ando com a pele muito oleosa na zona T. E então sinto a necessidade de aplicar um primer acima tificante na zona T. E é isso que eu tenho feito. Portanto, lá está. Continuo com a mesma opinião. Se vocês não sentirem a necessidade de utilizar primer, não utilizem. Mas se sentirem a necessidade de utilizar primer. Quer seja um acima tificante. Quer seja um para neutralizar a vermelhidão. Para disfarçar os poros, etc. Utilizem. Portanto, vejam quais as necessidades da vossa pele. E escolham um primer que seja adequado para as mesmas. Portanto, eu no caso vou utilizar este primer aqui. Um acima tificante. Que ele é da linha Infallible da L'Oreal. E eu vou só utilizar um bocadinho na zona T. Porque eu não tenho propriamente muita oleosidade nas bochechas. Portanto, só aplico mesmo assim na zona T. Depois, não vai ser novidade que a minha base preferida para o dia-a-dia é a base Maybelline Fit Me. Já é aquela que eu uso há imenso tempo e continuo a adorar. Ultimamente tenho de fazer esta mistura entre a 128 e a 110. Para combinar aqui com o pescoço. Porque a 110 é um bocadinho clarinha demais. E depois a 128 é um bocadinho escura demais. Então, eu faço esta misturinha entre estes dois tons. E o que eu faço é... Eu faço aqui a misturinha dos dois tons na minha mão. E depois aplico no rosto, com os dedos. E depois é que eu venho com o pincel. Neste caso, vou utilizar o F03 da Hebe. E é que espalho a base. E agora vou aplicar o corretor de olheiras. Vou utilizar este aqui da L'Oreal. Que ele é um Infallible More Than Concealer. Que ele tem uma cobertura super alta. E portanto, ele realmente tapa aqui as olheiras. Que eu adoro. Sei que para algumas pessoas pode ser assim um bocado pesado mais para o dia-a-dia. Mas eu pessoalmente preciso mesmo de cobertura alta. Principalmente na zona das olheiras. E portanto, eu aplico neste formato de V. Para cobrir todas as olheiras. E depois aplico também aqui um bocadinho do contorno da boca. Que é onde sai sempre a base. Principalmente quando comemos assim alguma coisa mais gordurosa. Ou molhos. Coisas do género. E portanto, gosto de reforçar com o corretor de olheiras. E também aplico assim no fundo na zona T. Estão a ver que é onde normalmente a base e o corretor de olheiras sai com mais facilidade. Para quem tem pele mista como eu. E depois venho com o pincel língua de gato. Este no caso é da Real Techniques. E espalho tudo. Agora, para selar todos os líquidos que nós colocámos. É importante utilizar pó matificante. E isto é uma regra que quando nós falamos de duração e maquilhagem. É muito importante. Sempre que colocamos um produto líquido. Colocar por cima um pó para o selar. Porque se nós quisermos um acabamento mais natural, mais luminoso até. Convém nós deixarmos o produto líquido ficar só por si. Mas para o dia-a-dia o meu issue não é propriamente o acabamento. Mas sim a duração da maquilhagem. E portanto, eu gosto sempre de utilizar pó no dia-a-dia. E portanto, eu vou aplicar aqui um bocadinho deste que é o Infallible. A 24 Hours Powder Foundation da L'Oreal. Portanto, ele é uma base em pó no fundo. E portanto, eu aplico assim com um pincel Dual Fiber. Para não ficar muito pesado. E concentro-se sempre mais aqui na zona T. Porque é onde lá está. A maquilhagem sai mais rapidamente. Agora, vamos passar para as churrancelhas. E o que eu faço basicamente é preenchê-las com pó. Portanto, vou utilizar este kit aqui. Que ele é o Brow Artist Genius da L'Oreal. Este aqui é no tom Medium to Dark. E portanto... Onde é que eu tenho o pincel? Portanto, eu utilizo assim um pincel angular ou um pincel de topo reto. Este aqui até é da Primark. E então, eu vou aplicar um bocadinho do tom mais escuro. E começo a preencher aqui a cauda. Não é bem a cauda, mas vá. A ponta da sobrancelha. Não é que propriamente uma pessoa tem uma cauda, não é? Vocês perceberam? I guess. Pois é que com o restinho que fica no pincel. E misturo assim também um bocadinho com o mais claro. Que é para não ficar muito forte aqui nesta parte. Estão a ver? Senão fica muito fake. Fica too much Instagram Brow, entendem? E por último, para finalizar aqui as sobrancelhas. Eu aplico sempre um bocadinho de fixador. Vou utilizar este aqui da Lancome, que ele é o Circe Stiles Styler. Very French. E portanto, eu gosto sempre de utilizar assim um fixador. Que é para as sobrancelhas ficarem no sítio o dia todo. Agora, para o rosto e olhos, eu faço basicamente a mesma coisa. Que é utilizar os produtos que eu utilizo para finalizar a pele nos olhos. Então, para simplificar um bocadinho, vou utilizar uma paleta de rosto. Neste caso, vou utilizar a Too Faced Natural Face Palette. Que ela já tem assim bronzer, blush e iluminador. Que é o que nós vamos utilizar. E portanto, eu começo por utilizar o bronzer. Vou utilizar um bocadinho deste mais claro e coloco só assim um bocadinho no mais escuro. E portanto, faço assim um 3 para bronzear o rosto. Porque eu não quero fazer contorno, quero sim bronzear. Portanto, faço assim este formato de 3. Vamos ver? Que já acaba por ser a zona onde normalmente nós ficamos mais morenas no verão. É assim mais na periferia do rosto. E eu não aplico assim com muita precisão, porque eu quero mesmo que fique mais natural. E estão a ver o que aconteceu aqui? Eu apliquei um bocadinho de mais. Especialmente comparando com este lado. Então o que eu faço é venho com o pincel de base. E dou assim um bocado mais esfumada no bronzer. Para ele ficar mais natural. E pronto. Estão a ver? Já ficou bem mais natural. Portanto, não se estresse se vocês aplicarem um bocadinho de produto a mais. Agora, vou aplicar um bocadinho deste blush assim mais... Um rosa velho no fundo. Que eu acho que acaba por ficar mais natural para o dia a dia. E aplico nas maçãs do rosto, puxando para cima. Aqui para o início da linha do cabelo. Que é para dar aquele efeito de lifting ao rosto. E eu também gosto de pegar um bocadinho no que sobra, no pincel. E aplicar aqui mais na testa. Porque vai criar um efeito super harmonioso na maquilhagem. Vai parecer mesmo que vocês simplesmente foram lá para aí e ficaram bronzeadas. E por último, vou utilizar um bocadinho de iluminador. Vou misturar mesmo estes dois que vêm na paleta. E aplico nos pontos altos do rosto. E agora, voltando aqui ao bronzer. Eu pego um bocadinho no bronzer que utilizei no rosto. Com o pincel de esfumar. E aplico por toda a palpa, puxando para o côncavo. Agora, pego no iluminador que utilizei no rosto. Com o pincel de aplicar sombra pequenino. E vou iluminar o meu cantinho interno do olho. E também por baixo da sobrancelha. E agora, vou utilizar assim um lápis preto de olhos. Este aqui é o Master Smokey da Maybelline. Este já tem aqui esta parte para esfumar. Que é o que eu vou fazer. Vou colocar um bocadinho de lápis preto e vou esfumar. Mas se vocês não tiverem este lápis em específico. Ou um lápis que tenha esta parte de esfumar. Basta vocês pegarem assim no pincel que utilizaram para aplicar a sombra. E darem assim uma esfumada. Ou até mesmo com o dedo. Que também resulta. E portanto, eu aplico só um bocadinho do lápis preto assim. Rente à linha das pestanas. Mas mais na parte externa. Estão a ver? Vou só até meio. E o mesmo deste lado. E depois com a outra pontinha eu vou esfumar. E agora, para finalizar os olhos, o que eu faço é aplicar máscara de pestanas. Eu amo esta aqui que é a Paradise Ecstatic da L'Oreal. E agora, por último, vamos passar para os lábios. Eu acho que com esta maquiagem em geral. Quer de rosto, quer de olhos. Qualquer batom fica bem. Um batom mais natural. Um batom mais chamativo, corido. Eu, ultimamente, tenho utilizado muito nudes. E o que eu gosto de fazer é utilizar, assim, um lip liner mais escuro por fora. Estão a ver? No contorno dos lábios. E depois, nesta parte de dentro, utilizo, assim, um batom nudo mais clarinho. Para dar aquele efeito de lábios volumosos. E portanto, é isso que eu vou fazer hoje. Vou só primeiro retirar o hidratante. Estão a ver? Mesmo sem batom, fica bem a maquiagem. Eu acho. Fica bastante natural. Então, o lip liner que eu vou utilizar é este castanho aqui. Que ele é o 630 Milk Chocolate, da L'Oreal. Ok. E agora, para batom, vou utilizar este aqui. Que ele é também de L'Oreal. E é da linha Le Chocolat. E é no número 848 Does of Cocoa. Portanto, ele é, assim, um nudo super clarinho. Estou a ver? E, portanto, maquiagem diária para o trabalho de pronta. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu acho que é uma maquiagem até bastante simples. E, portanto, eu espero que vocês tenham ficado aí com várias dicas úteis que possam utilizar. E, portanto, já sabem, se gostaram do vídeo, deixem gosto. Deixem lá em baixo o vosso comentário. Subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau.